E aí galerinha, beleza? Eu vou ensinar hoje como deixar o teclado de vocês decorado 3D Neon com esse aplicativo. Já vai no Play Store e baixa ele, tá? Vou deixar o link na descrição. Então vamos lá, vou apertar aqui no aplicativo, vocês baixem aí, ok? Aperta aí em cima, hein? Aí espera o lugar aqui, né? Espera o lugar aí, já vai deixar um like, se inscreve aí. Abriu essa telinha aqui galerinha, vocês veem aqui ó, aqui no canto esquerdo, aceita os termos deles aqui, beleza? Muito simples, aceitou galerinha, vocês já apertam aí, vocês veem que já abriu aí ó, como já tá ficando o teclado, galera, vocês veem aí aplicar, né? Veem aí, veem como ficou, tem um visual da hora, né? Chique galerinha, agora vem aqui no Play Store e aperta na campo de pesquisa aí pra você ver como ficou o teclado. Aí, viu? Chique, né? Então é isso aí galera, espero que tenha ajudado, deixa um like e se inscreve aí, beleza?